E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, aqui com vocês galera, Bruna Lampara mais um vídeo, e nesse vídeo de hoje galera, estamos aqui nessa bela igreja Como vocês podem ver, estamos aqui nessa bela igreja, acabamos de fazer o velório aqui galera, do comando base galera Estamos aqui todos muito tristes galera, todos nós aqui estamos muito tristes com a falência aí do comando base Por que galera? Por que? Galera, como que a gente vai fazer os vídeos para colocar no canal galera? Todos nós aqui vamos ficar sem vídeo, beleza? Mas, vamos, olha ali ó, quem está me chamando para a sessão? Hey Arthur galera, a gente vai começar a fazer os vídeos desses aí galera agora, saindo do comando base, comando base palio A gente vai estar enterrando o comando base aqui, a gente está aqui com a galera toda aqui do comando SPCR Estamos aqui com o Kid Bengala, Ilansa Gear, Mexican Hooded, Lexplay, Semimimi Cadê quem mais? Vamos ver aqui ó, Chora Pra Vito, Black Style, Moleque da RPG, Sem Choro Bebê, o Mickey que é o Cross E estamos ali também com o, deixa eu ver aqui, soltando o beijinho ali galera É o X Vídeos galera, se alguém quiser falar alguma coisa, deixa a sua última mensagem aí para o comando base Já peço que se pronuncie agora galera, beleza? Vai kontол aí Caralho mano, eu vejo a vida dele, vai, vai. Estou brudando, estou triste', caralho Agora não vai meter o que eu venha com o patô black dietro passado Vou passar na bolidade Veja tudo baixo pra tudo, calma É isso ai 제대로 ouro handle proce É, Cauê, deixa a tua última mensagem aí, Cauê. Ó, o Basley foi um comando aí, uma amostra, um diálogo de vídeo dele no nosso canal aí. Espero que tivéssemos mais falido aí, o comandador não tá comendo falar, mas faliu aí, já é. É isso aí, meu irmão, tá certo, tá falido, faliu, faliu, meu irmão. Não quero saber de choro. Olha lá o Lex Play lá, foi bom enquanto durou, é isso aí, Lex. Tem alguma coisa pra falar aí, Crois? É, tem alguma coisa pra falar aqui que é lamentável, né? Deixou aí durante os meses, mas não conseguiu, infelizmente aí, tomou duro, e agora a gente acabou com o que tem que fazer, tá aí, infelizmente, faliu mesmo. Não deu pra feitar agora, não. O próprio Coelho admitiu que não feitava mais nós, né? Então, se eu decidi fechar um comando, é melhor passar vergonha. É, é isso aí, meu irmão, olha lá, não quero saber de choro. Ô, para aí, ba, deixa tua última mensagem aí, meu padre, deixa tua última mensagem aí pro comando base aí. Tchau, comando base. Vai com Deus. Só isso aí, mano. Chora pro mito, deixou lá, ó. Adeus. Adeus, isso aí. Ô, Jean, deixa tua última mensagem aí, meu parceiro. Deixa tua última mensagem aí. Opa, ba, só isso. Ai, 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 tô lá, tô, mano. Vamos ver se você, se você faz melhor. Deixa eu salvar aí pro comando base aí, meu parceiro. Ah, eu tenho que falar pro comando base, mano, porque eu tenho que ser o comando mais fácil que eu já vi no GTA, mano. É, louco. Muito fraco demais, mano. Ah, vi tchauzinho comando base e tchauzinho cruel, né? É isso aí, meu irmão. Olha lá o Cauê. Cauê play lá e falou lá, eu quero saber de choro, meu irmão. É isso aí. Então, galera, é... O caixão do base tá aqui dentro, né? Aí dentro. O Crua tá ali dentro aí, dentro. O Crua tá ali dentro aí, ó. O Crua tá aqui. Então, eu vou... Quem é que vai dirigindo aí? Quem é que vai dirigindo? Deixa eu, deixa eu. Caralho, borracha, mano. Eita, pô, olha só, mano. O cara quer ver o meu caixão, mano. Eu vou botar esse carro aqui. Deixa eu sair, deixa eu sair. Tem que ir na frente, tem que ir na frente. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu esperar. Vai lá aqui. Aí a galera pega aí. Vai. Vamos que vamos, hein? Bora, vai, galera. Bora, bora, bora. Bora. Vai, vai. Mentira, mentira. Todo mundo devagarzinho, um atrás do outro aí, ó. Todo mundo devagarzinho, um atrás do outro, sem bater nos carros, sem bater. Vamos fazer aquela... Aquela... Aquela carreata lá, na moral. Ó, um atrás do outro aí. Um atrás do outro, na moral. Sem bater, sem bater, galera. Sem bater. Na moral, na moral. Vamos pro cemitério agora, galera, aí, ó. É lamentável. Queria deixar um salve aí pro Cruel. Tá aqui dentro do caixão, aqui, galera, ó. Como vocês podem ver, tá aqui dentro do caixão. Entendeu? Não quero saber de choro. Não quero saber de choro, não quero saber de choro, não quero saber de choro. Agora, bora fazer o CPM, agora. Vamos embora, vamos embora. Agora o próximo, galera. O próximo da filinha aí, ó. Porque já foi o quê? Já foi o comando Shao. Já foi agora, né? Tá tendo aqui o base. Agora é o base, galera. E, galera, a gente vai falindo. Quem quiser vir pra cima, a gente vai falindo. A gente vai falindo desse jeito aqui, ó. Tá comando, né? Porra, cara, a gente vai falindo. Porra, eu falo agora o RTF. Mano, que... Ô, mano, para de bater nos carros aí, ô, moleque que tá aí, PG. Para de bater nos carros. Um tiro mais desorganizado da porra, mano. Pô, para de bater no carro, mano. Pô, para de bater no carro. Pô, para de bater no carro, mano. Não, não é guiando? Vamos todo mundo de pé lá, todo mundo a pé, o carro, eu vou ir levando o carro, beleza? Aí você vem, vou levando o carro lá que a gente tem que colocar o Cruel dentro da sepultura dele lá galera, só esse carro, é só esse carro que vai mano, é só esse carro que vai, é só esse, vai devagar, vamos que vamos galera, é um moleque subindo no carro mano, galera, seria bom vocês irem na frente ó, eita porra, olha aí ó, sabia? Alguém já sabe qual é a sepultura aí ó, que a gente comprou pra ir pro base galera? Tem que ser uma que tem duas, tem que ser o Camper do Mal e o Cruel né? São essas aqui ó, são essas duas aqui ó, são essas duas aqui ó, são as duas últimas aí? Que bom do carro, que bom do carro, que bom do carro. Aqui ó, são as duas. Beleza, tá aqui né galera? Ah é, tá certo, tá aqui ó. Caralho, tô triste mano. O Camper do Mal e Cruel aqui ó galera, foram enterrados aqui ó. Como é que eu fiquei tão desbloqueado hoje? Nossa, que saudade de bater no basmo. Galera, é lamentável, é lamentável mas é verdade galera. Infelizmente, a gente tem que enterrá-los né? Eu tô com essa, eu tô com esse traje aqui galera, em homenagem aí ao Cruel. Porque o Cruel, todos nós sabemos que ele era gay, entendeu? Nada contra entendeu, nada contra mas... Mas eu tô com esse traje aqui, em homenagem ao Cruel. É, eu não faço nada contra. A gente não tem preconceito algum, entendeu? Mas é isso aí galera. Vamos saltar os fogos aí. Tchau, comando base, boa. Tchau. Tchau, comando base. Tchau, comando base. Tchau, comando base. É isso aí base. Olha lá que o Lexplay falou lá, vamos ver o que o Lexplay falou aqui ó. Quem vai sustentar nossos canais agora. É verdade galera. Mas tem o LABR aí ó, que retornou dos 10 cinzas aí né. A gente vai fazer vídeo do LABR. Ué, sendo que o LABR também não tá dando que jogar mais com o LABR. Porque o LABR também a gente tenta seguir, mas tem um online, dois online. Tá um pouco difícil galera. Tá cada vez mais difícil. Muita vez. LABR tá falido ó lá ó. O que o de Bengala falou lá ó. LABR tá falido. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, já vou pedir aos senhores que se inscrevam. Não esqueça de deixar aquele tapão no gostei. Compartilhar muito, muito e sempre com seus amigos aí. Já peço aos senhores também pra se inscrever no canal dos monstros que tá aí na descrição de cada vídeo. Ative o sininho das notificações. E é nóis galera. Beleza? Valeu. Falou. E fui galera. Vamos que vamos galera. É nóis. Tchau. 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 Tchau.